No ano de 2021, a gente viu o Simple utilizar essa faca aqui no Major, que é uma Nomad Knife 100% azul, o melhor pattern entre as Blue Jams. O Simple ficou conhecido nesse Major de 2021 em Stockholm por manipular, digamos assim, o preço das Nomads. Não só dessa aqui, tá? A Nomad Race Hardened, mas praticamente todas as outras skins de Nomad subiram muito de preço desde que o Simple começou a utilizar elas no final do ano passado. E acontece que agora no Major 2022, o Simple tava usando essa faca aqui na maior parte do tempo, e eu mesmo fiz um vídeo pensando se essa faca iria ou não subir de preço, assim como tinha acontecido com aquela Nomad em 2021. Na realidade, o Simple não tava usando só essa faca, essa daqui ele tava usando durante metade do tempo, enquanto que na outra metade ele tava usando essa estileto, que é o Hardened Blue Jams, um dos melhores patterns possíveis. Dá pra gente perceber aqui que é quase 100% Blue Jams, só tem ali uma manchinha dourada perto da ponta da faca. E aí o que acontece? Logo de cara, que começou o Major 2022, eu pensei em investir em alguma dessas facas, ou a estileto ou a Ursus, pensando aí na esperança que elas fossem valorizar. Na verdade, eu não confiava tanto na estileta, eu achava que a Ursus seria uma ideia melhor. Por isso é uma faca um pouco maior, né? Ela ocupa mais a tela, ela é bem grande, digamos assim. Mas ao mesmo tempo eu tava muito incerto de se o efeito Simple iria se repetir apenas caso a Navi ganhasse o Major ou não. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, que boa! Ah? Ah? Ah! K-Drop, skin caro, é mais simples do que pensas. A Navi não venceu o Major, o Simple perdeu, né? A chance de conseguir um segundo Major em seguida, eles perderam, infelizmente. Méritos pro time da FaZe, que jogaram demais, sinceramente. Vamos analisar se as skins do Brook não vão subir de preço. Pode ser que aconteça, será que o Brook é o novo Simple no mercado de skins, manipulador de preços e tal? Mas então, né? Analisando os preços aqui no mercado da China, dessa faquinha a Ursus Crimson Web, igual a do Simple, só que com float mais alto, sem ser stat-track, né? Mais barata, mais líquida. A projeção de seis meses dessa faca realmente tá muito boa. Ela subiu bastante, de 700 reais pra perto de 900 reais quando começou o Major. Porém, galera, deu uma queda gigantesca logo depois do Major. Se liga só, a faca caiu aqui pra valores que ela tava custando, tipo assim, dois, três meses atrás. Então, o Simple, dessa vez, fez o mercado despencar e não se... A mesma faca, só que agora fio de testa de com float um pouquinho menor, também tinha dado uma explodida gigante. Ela vai de mil reais pra 1.200 durante o Major. Uma explosãozinha aí de 18% rápido, muito fácil, né? Mas aí logo depois o Major também despencou pra valores aí abaixo do que tava custando antes, 900 reais. E a Ursus Minimal Air, que ainda se vende bastante, comparado pro Factor New, quase não vende Factor New, tá? A Minimal Air tava custando 1.500 reais antes do Major, passou a custar 2 mil reais. E depois caiu de novo pra menos de 1.400 reais. Se a gente vai analisar estileto, galera, a mesma coisa, a mesma coisa mesmo, tá? O Simple fez as facas caírem de preço dessa vez. Dessa vez, não. Não aconteceu o efeito do Simple, já que eles perderam o Major. E, portanto, as skins do Simple não ficaram tanto em evidência assim como foi em 2021 também. Tem o fato de que em 2021 o Simple tava naquela batalha insana contra os Ayuu. Ele tava muito hypado, né? Agora, acredito que o hype do Simple caiu pouco realmente por eles terem perdido aí o Major. Então a gente já imagina o que é que vai acontecer. Comenta aí se vocês querem que eu dê uma analisada nas skins do Brook, se possivelmente já afetou o mercado de skins a vitória da FaZe Clan. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Tamo junto, um abraço. Falou!